Para começar, nós vamos precisar de várias sacolinhas vermelhas, mas vocês também podem reproduzir para o PJ Max verde e o PJ Max azul. Depois, pegue vários moldes do personagem e cole na parte da frente da sacolinha. Quando eu preenchei a sacolinha, coloquei um bombom. Assim você faz uma lembrancinha bonitinha, barata e super fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho